O senhor é o senhor doutor, irmão? Sim, doutor, sou eu mesmo. E onde é que o senhor mora? Doutor, eu moro bem aqui pertinho, moro em esteio. Dá até pra vir de bicicleta, doutor. Faz muito tempo que o senhor não trabalha, não é? Eu sempre trabalhei. Estou criando meus filhos com o suor do meu rosto, doutor. Mas foi o que consta na sua carteira, o seu último emprego foi há mais de cinco anos. Ah, o doutor tem razão. Não, de carteira registrada é isso mesmo. E durante esse tempo, o que é que o senhor pensa? Teve algum problema com o justiço? Não, senhor, Deus me livre. Trabalhei no autônomo. Autônomo? Fazia biscates, doutor. Ah, biscates. Doutor, eu posso provar, trabalho não me assusta. Olha, as minhas mãos estão cheias de carro, trabalho não me assusta. Não é preciso. Obrigado.